Eu queria primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu me sinto muito honrado e ao mesmo tempo muito surpreso, porque eu definitivamente não sou da área de hardware livre. Meu negócio é software, eu trabalho com software, vocês provavelmente sabem muito mais do que eu sobre hardware e hardware livre especificamente. Mas o convite foi no sentido de trazer experiências da área de software livre, vamos dizer, uma ponte, para que a área de hardware livre possa, vamos dizer, aprender com os erros dos outros, que é sempre mais legal do que aprender com os próprios. Então, essa proposta me agradou muito. Eu falei, ok, vamos ver que tipo de ponte eu consigo fazer, o que eu consigo trazer. Eu espero que seja proveitoso para vocês. Eu aprendi muito nessa aventura. Eu espero que, enfim, seja útil para todo mundo. Eu vou, enfim, o título é Hall & Sol ou Hall 9.000, Hall é hardware livre, Sol é software livre, caso alguém não tenha percebido. E o Hall 9.000, vocês sabem, alguém aqui não sabe do que eu estou falando quando eu falo do Hall 9.000? 2001, Odisseia no Espaço, é um filme do Kubrick, mas o filme, eu não lembro de que ano que é, mas é a história do Arthur C. Clarke, enfim, é da ficção científica. E o Hall 9.000 é um computador inteligente, por conta de um defeito, ele acaba se voltando contra os tripulantes da nave espacial onde ele estava instalado, e aí dá um monte de problema, enfim, eu não vou contar a história toda. Mas, enfim, a contraposição que eu quero fazer é entre os humanos terem o controle da situação, nós, usuários de software e de hardware, termos o controle do computador, ou o caso do Hall 9.000, que é o computador que tem o controle e se voltou contra as pessoas. Eu vou falar um pouquinho sobre software e hardware, semelhanças e diferenças. Eu vou falar um pouco sobre as liberdades essenciais no que tange ao software, e no meu entender, se aplicam ou não se aplicam ao hardware também, eu tampouco. Algumas das linhas de pensamento dominantes eu quero trazer, especialmente da área do software livre, no que diz respeito à hardware, eu vou falar de alguns dos obstáculos que a gente enfrenta com relação ao respeito, às liberdades essenciais, e as defesas que a gente tem desenvolvido para conseguir preservar ou até recuperar essas liberdades no contexto da tecnologia. Software livre, minha área, essa é a minha praia, Fundação Software Livre América Latina é uma organização em que eu trabalho, trabalho numa empresa também que desenvolve software livre, enfim, disso eu entendo um pouquinho. E quando a gente fala em software livre, a gente está falando de liberdades essenciais, liberdades que todo usuário de software deveria ter sobre todo software que ele utiliza. Liberdade para executar o software para qualquer propósito. E executar, porque a gente está falando de software, e o uso primário do software é executar. Tipo assim, ninguém, em tese, obtém uma cópia de um software para outro propósito, senão porque quer executar o software para ele desempenhar essa função para a qual ele foi desenvolvido. A gente obtém software e estuda software por outras razões também, mas o uso primário é executar. O processo é a liberdade mais essencial de todas, essencial não, é a mais crucial de todas, aquela que não poderia faltar de jeito nenhum e mesmo assim falta, muitas vezes, de executar o software para o propósito que você tiver em mente. Pode ser um propósito, pode ser para diversão, pode ser para educação, pode ser para uso governamental, pode ser para uso comercial, pode ser para uso militar, pode ser para uso de exploração espacial, pode ser para uso científico, não importa o propósito. Se houver restrição a essa liberdade, então o software não é livre para você, porque ele pode ser livre para outro, se o outro tiver essa e as outras liberdades respeitadas. A segunda liberdade, liberdade número um, que a gente chama, porque a gente começa a contar de zero, é a liberdade de estudar o que o programa faz. E para isso a gente precisa do código-fonte, porque poucas são as pessoas que conseguem olhar para as letrinhas verdes caindo na tela e sacar que isso aqui é uma loira, e isso aqui é uma ruiva, se alguém não assistiu a Matrix, enfim, essa cena é de lá. Mas a ideia é essa, é como se tiver, tem o código-fonte que a gente que entende de computação ou de programação de computadores consegue entender e tem um código binário que é incompreensível para a maior parte das pessoas. Então a gente tem, para que seja possível saber o que o programa funciona, estudar o programa e saber o que ele faz, a gente precisa de acesso ao código-fonte. E junto com a liberdade de estudar o programa e ver o que ele faz, vem descobrir que às vezes ele não faz exatamente aquilo que você queria, então está junto nessa mesma liberdade de você poder adaptar o programa para que ele faça, sim, aquilo que você quer. Aí a liberdade número dois, ou a terceira liberdade, é de copiar o programa e de distribuir cópias idênticas dele. Tipo assim, o seu amigo estiver usando o programa e fala, pô, que legal, você me dá uma cópia? Se você não tiver a liberdade de ajudar o seu amigo, significa que tem alguém te restringindo nesse sentido, significa que tem alguém atacando o seu senso de comunidade. E isso não é bom para as pessoas. A gente precisa lutar contra esse tipo de ataque. A nossa resposta é essa liberdade. E finalmente, a liberdade de melhorar o programa e de distribuir essas melhorias, significa que você pode contribuir para toda a comunidade. Você pode fazer uma melhoria no programa porque você precisava dela e deixar que outras pessoas se aproveitem disso e provavelmente essas outras pessoas também vão fazer as suas próprias melhorias e vão contribuir isso de volta e você também vai se beneficiar. Você vai receber mais do que você é capaz de contribuir numa comunidade saudável. Essas quatro liberdades são essenciais porque se falta qualquer uma delas, você não tem controle sobre a sua computação. Se você está impedido de qualquer uma delas, você está dependente de alguém para cuidar de alguma parte da sua computação. Por exemplo, se você não pode distribuir cópias idênticas do programa, isso significa que você tem que resolver todos os problemas sozinho. Você não pode pedir ajuda de quem você escolher para que melhore o programa. E se essa pessoa não tiver a liberdade de fazer melhorias ou de pelo menos adaptar o programa e entregar uma cópia para você, aí você também não consegue pedir ajuda para o outro. Então, se falta qualquer uma dessas quatro liberdades, você está dependente de alguém, você não é autônomo. E é por isso que quando a gente fala de software livre, eu gosto de esclarecer que na verdade não é o software que é livre, é o usuário. É a gente que quer ser livre e autônomo e para isso a gente precisa que as liberdades sejam respeitadas em relação ao software. Todas essas liberdades, então, elas estão fundamentadas em princípios éticos. Tipo a lei de ouro, não faça aos outros o que você não quer que façam para você. Ou faça aos outros aquilo que você quer que façam com você. é uma sociedade de pares, é uma sociedade de iguais. Ou podem ser não iguais em tudo, mas a ideia é que todos possam colaborar livremente. E eu vou realçar que eu estou falando de liberdade. Ninguém é obrigado a fazer nada disso. Você não é obrigado a executar o programa para qualquer propósito. Isso não faz nem sentido. Você não é obrigado a estudar o código-fonte. Embora possa ser benéfico, se você fizer, benéfico para você e benéfico para toda a comunidade, se você encontrar um erro no código-fonte, você não é obrigado a adaptar o programa. Você pode deixar o erro lá e documentar, por exemplo. Tem um problema aqui, mas eu não sei consertar. Alguém, então, pode consertar. É um benefício da sua documentação. Você não é obrigado a copiar. Se um cara chato fala, pô, que legal esse programa sempre dar uma cópia, para você não. Ou então, para você vai custar 50 reais. Ou 50 mil. Ou 50 milhões. Não tem problema nenhum cobrar pelo software. Não tem problema nenhum cobrar pelo serviço de distribuição. Assim como não tem problema nenhum cobrar pelo serviço de desenvolvimento. Software livre não quer dizer software grátis. Os obstáculos mais importantes que a gente enfrenta no respeito a essas liberdades, eu estou realçando quatro aqui. E todos eles têm a ver com usos antiéticos de princípios normalmente jurídicos, embora não necessariamente, que em tese são feitos para serem bons. Mas que uma vez que se usem contra liberdades que são essenciais para a autonomia das pessoas, então esses usos se tornam antiéticos. Por exemplo, contratos. Um contrato é uma coisa ruim? Não, poxa. É uma forma de... Um acordo entre partes que atende, em tese, aos interesses de todas as partes que firmaram o contrato. Agora, quando alguém fala, para ter acesso ao código fonte desse programa, eu exijo que você assine um contrato em que você se compromete a não entregar cópias disso para mais ninguém. Pô, sacanagem. Aí não, aí não é legal. Quer dizer, não se torna ilegal, mas não é bacana, né? Isso não é algo desejável. É algo que desrespeita a sua liberdade de copiar e compartilhar. E é algo que vai desrespeitar a liberdade de outro de estudar o código fonte para saber o que o programa de fato faz. Então, se torna uma forma de controle. Segredos, né? Tipo, não dou o código fonte. Eu publico só o código executável e ninguém pode saber o que o programa faz. Não é bacana. Embora tenha razões para segredos industriais e tal. Tem toda uma legislação a respeito disso. Na hora que você usa isso como forma de controle alheio, na hora que você usa isso para impedir a autonomia dos outros, então, isso se tornou um problema. É um desrespeito. Direitos autorais. Eu falo copyrights aqui para caber no slide. Primeira razão. Segunda razão para falar que, assim, quando a gente fala em direito autoral, direito autoral na tradição romana tem dois lados. Tem o direito autoral patrimonial e tem o direito autoral moral. Eu não vou falar do moral porque não nos desrespeita em quase todos os sentidos. O que interessa é o direito patrimonial. Esse aqui é o mais abusado. Esse é o que se usa para impedir que terceiros copiem o software, adaptem o software, distribuam o software, enfim, todas as coisas. E no Brasil até executem o software. Está lá na lei de software. Uma coisa que eu não vi em lugar nenhum outro do mundo. É a restrição à execução. Algo bem sui generis que a gente tem aqui. E patentes. Patentes, em tese, não se aplicam ao software, mas tem países que têm torcido a lei de patentes para que ela se aplique sobre o software. E aí, inclusive o Brasil, inclusive o Instituto Nacional de... Eu me recuso a falar o resto do nome, porque é um termo de propaganda, um termo para confundir. Mas a ideia é que eles torceram a lei, que não permite o patenteamento de ideias abstratas, como é o software, para dizer, pode ir patenteando. Um dia aí a gente consegue alterar a lei e aí as patentes vão estar valendo. Mas em alguns outros países onde isso já foi feito, onde já alteraram as leis, ou pelo menos alguns tribunais já consideraram que as patentes são válidas, se usam essas patentes para impedir, por exemplo, a distribuição de software, a importação de software, dá um monte de problema relacionado a essas liberdades. Então é uma luta que a gente tem aí faz bastante tempo, impedir que as patentes se apliquem e reduzir o seu escopo. Agora, tipo assim, eu encontro de hardware livre, né? Eu estou falando só de software, caramba. Vamos falar de hardware um pouco. Mas, assim, tipo, para mim, hardware é aquela parte que eu chuto quando o software dá problema. é assim que se entende hardware. O hardware é aquela parte que, se um componente dá problema, eu tenho que jogar fora e comprar outro. Eu não posso investir o meu tempo e o meu esforço para, como eu faço com o software, para tentar decifrar qual que é o problema e consertar o bit que está errado lá no código fonte dele, recompilar e pronto, tudo funciona. O hardware, hoje, para mim, é uma coisa bem diferente. Mas precisava ser diferente? A gente vê hoje que cada vez mais projetos de hardware não é muito diferente de desenvolvimento de software. As pessoas escrevem coisas em código fonte, combinam, e aí otimizam, e aí geram um arquivo binário e, sei lá, a única diferença é que depois isso é de alguma forma materializado. Porque o hardware tem essa natureza, ele é material, ele não é puramente abstrato. Então, tipo, era para ser cada vez mais próximo. Então, assim, eu não sei direito, eu sei que, é, poderia ser muito parecido e eu gostaria que fosse muito parecido, eu gostaria de poder consertar problemas de hardware da mesma forma que hoje eu conserto problemas de software. Porque, tipo assim, todo software que eu uso é livre. E aí, quando eu esbarro em um problema, eu posso obter o código fonte, ver a documentação e tentar consertar. Com o hardware eu não consigo fazer isso. Isso é muito desapontador. É, eu gostaria que isso fosse diferente. Agora, é, outra questão que é relevante, eu, eu, a gente fala das liberdades essenciais para o software e elas são fundamentadas nos princípios éticos e tal, mas, a mesma coisa vale para o hardware? Né, será, tipo, intuitivamente, a gente tem direito à autonomia, ao mesmo tipo de autonomia. Mas aí, quando a gente olha a definição de software livre, fala, pô, mas, dá para executar hardware? Né, tipo, você pega uma arma e pá, dá um tiro na cabeça dele e executou o hardware. Né, tipo, não, né, é, claro, a gente vai precisar adaptar essa definição e quando eu falei de executar a software, eu tentei deixar bem claro que a ideia, assim, é o uso primário pretendido por aquela obra, no caso. Então, quando a gente for transladar essa ideia para o hardware, a gente tem que falar, qual que é o uso primário do hardware? Eu não sei, eu não sei, vocês me dizem, mas, usar, por exemplo, é, eu vou dizer, então, eu tenho a liberdade de usar o hardware para qualquer propósito. E o código fonte? Né, tipo assim, o que é o código fonte do hardware? É, poxa, é o desenho do circuito, da placa do circuito impresso, mas ela tem chips ali. E o desenho dos chips? Né, e o desenho do, sei lá, dos transistores que estão dentro do chip? Né, até que nível que a gente vai? Até onde alcança esse código fonte? Até onde ele é relevante se eu estou olhando numa camada de abstração ou outra? Né, o que que significa poder adaptar, ter a liberdade de adaptar uma peça de hardware? Tipo assim, hoje, eu consigo trocar um pente de memória do meu computador, e eu nem quebro nada quando eu faço isso. mas na hora que eu vou tentar reprogramar a flash para instalar uma BIOS livre no meu computador, aí é um pouco mais complicado. Né, esse aqui ainda é fácil, mas tem um que você tem que tirar o cooler do processador, enfim, é bem mais trabalhoso. Tem uns que você tem que tirar o chip e colocar o outro, soldar no lugar, eu não sei soldar. eu tenho medo de soldar. Eu tinha um irmão que adorava eletrônica, eu brincava, ainda, ele está vivo, enfim, eu tenho um irmão, e ele costumava fazer isso na nossa infância, e eu morria de medo de me queimar com o negócio, me aterrorizava com o que era dele, enfim, tipo, eu não chegava perto. Então, isso me limita na possibilidade de adaptar o hardware que eu tenho, além do que o hardware já é projetado para não ser adaptável o hardware ao qual eu tenho acesso normalmente, pelo menos. E copiar hardware? Como é que copia hardware? Tipo assim, a gente vai inventar uma maquininha que nem uma máquina de xerox, eu ponho um computador e aí aperto um botãozinho para agora eu tenho dois computadores, mas um é preto e branco. Sei lá, assim, a gente não tem mecanismos para copiar hardware hoje. Então, faz sentido até certo ponto falar, pô, se a gente não consegue fazer, será que faz sentido a gente abrir mão de algumas dessas liberdades em troca de um benefício maior? Como fizeram 300 anos atrás quando surgiu o direito autoral? falaram, poxa, ninguém consegue copiar livros. Eram pouquíssimas as prensas tipográficas que existiam e essas eram dominadas por cartéis que estavam operando junto com os reis e a nobreza. o acordo entre eles foi meio assim, ó, vamos dar um monopólio para vocês, fazendo de conta que é um monopólio para os autores, para que vocês publiquem mais obras e essas obras passem a estar disponíveis para mais gente poder ler, desde que elas falem bem do rei. Tipo assim, o acordo foi mais ou menos esse. agora, passados os 300 anos, pô, hoje todo mundo tem uma máquina de copiar em casa. Estou falando de câmera fotográfica, estou falando de computador, essas coisas. A gente tem todo mundo. Então, será que essa lei através da qual a gente abriu mão desses direitos ainda faz sentido? será que faz sentido a gente abrir mão de coisas que a gente não pode ainda fazer hoje em troca de algum outro benefício que eu não sei qual é? Ou será que o poder fazer é tão iminente que a gente não devia nem pensar nisso? Eu não sei, isso é da área de vocês, para vocês conversarem entre si. Agora, como é que contratos se aplicam a hardware? Quando a gente fala de software, tem aqueles imensos contratos, que o pessoal chama de EULA, tem gente que chama de licença, mas não é licença, é um contrato, é um contrato que não só te dá uma licença para fazer algumas coisas que por lei você não poderia fazer, mas também exige que você abra mão de coisas que você poderia e é por isso que ele é um contrato e não só uma licença. Nunca vi comprar um computador sem sistema operacional e vir um contrato de licenciamento para o usuário final. Então, eu não sei se se faz isso na área de rata, mas eu temo que possam começar a fazer. É uma coisa com a qual a gente deve se preocupar, talvez deve estar no nosso radar aí, porque na hora que quiserem restringir, essa é uma forma de restringir. Segredos, poxa, está fácil, não precisa pensar muito para ver que na área de hardware tem muitos segredos e a estratégia primária de controle alheio é através dos segredos. Eu não te conto como é que eu fiz esse projeto de hardware e aí com isso você tem que recorrer a mim, você tem que comprar do meu, porque não vai ter concorrência. direito autoral é algo recente para software, anos 1970, foi quando o software foi entendido como uma forma de expressão literária, é assim que fizeram direito autoral se aplicar a software, antes só valia contrato e segredo. Me pergunto se faz sentido, eu não sei, mas é assim que é hoje no mundo inteiro. Eu acho que não faz sentido, mas é assim. Já sobre hardware, não. O hardware não tem direito autoral sobre hardware, não tem direito autoral sobre o circuito impresso em si, não tem direito autoral sobre chip, não tem direito autoral sobre a placa, não tem direito autoral sobre o conector, não tem. Que bom, vocês não têm esse problema. Mas vocês têm o problema das patentes. Bem, bem, mais consolidado. Tipo, patentes de software são quase que uma exceção e quase uma coisa que está no rumo da extinção. Mas no caso do hardware é um problema bem mais dominante, bem mais prevalente. Então, vamos falar um pouco mais disso mais para frente. Agora, eu queria falar um pouco dos modelos, assim, das formas de pensar sobre hardware. Eu vou trazer primeiro o Hall 9000, que para mim é o caso, assim, é o tipo de hardware que... Eu me inspiro na frase que o Hall usou contra o humano que pedia para ele... Pô, eu vou contar a cena, será? Enfim, eu vou contar, porque não dá para explicar assim. Mas o Hall, os astronautas lá perceberam que o computador está dando problema e eles querem desligar o computador para ele parar de atrapalhar. Mas o computador não deixa. Eu não posso deixar você fazer isso, ou alguma coisa parecida com isso. Então, ele está, tipo, se definindo. E essa frase, para mim, é o que inspira chamar esse modelo de eu não posso deixar você fazer isso, Dave. Ou, enfim, receio que não possa fazer... Eu não sei se foi assim que eles traduziram para o português a frase, mas o sentido é esse. Eu não vou te deixar fazer isso. Isso, para mim, é o que exprime o hardware privativo. O contrário de hardware livre. Então, por que fazem isso? Às vezes, é porque tem terceiros que impõem essa exigência. Exemplo, quando você faz um dispositivo que emite radiofrequência, você tem que limitar esse dispositivo às faixas autorizadas pelo governo. E nos Estados Unidos, por exemplo, tem determinadas faixas que são abertas e o órgão de fiscalização deles lá diz, se você publica, se você disponibiliza um equipamento que possa ser reprogramado para transmitir em outras frequências não autorizadas, você vai ter problema. Então, aí eles bloqueiam no hardware e falam, não pode, não dá para modificar. Aí, na área médica acontece bastante disso. Tipo, você tem que, o equipamento que vai emitir, sei lá, raio-x ou outra radiação aí para ver dentro do seu corpo, ele não pode ultrapassar uma certa potência, porque senão isso vai causar danos à saúde. Então, eles querem que bloqueie isso no nível de hardware, não só de software, porque se bloquear só no software, aí alguém vai invadir o computador, graças à internet das coisas, alguém vai invadir e vai reprogramar o negócio e vai matar pessoas ou vai provocar danos à saúde das pessoas. Então, assim, não é sem razão que eles fazem dessas coisas, mas tem umas razões meio tortas aí, tem umas compreensões meio tortas. Tipo, agora começa a dizer, não, você não pode reprogramar o seu carro porque senão você pode fazer ele emitir mais poluentes do que seria autorizado. Só a Volkswagen que pode fazer isso. Tipo, assim, percebe? Aí começa a ficar, peraí, mas o carro é de quem? Que raio de autoridade é essa que diz que o meu carro tem que obedecer ao outro e não a mim? Começa, assim, cadê a minha autonomia, cadê a minha liberdade? Se a lei dissesse, eu não posso adulterar ou alterar o carro de modo que ele violasse as exigências de emissão de poluentes ou de não emissão de poluentes, então, tipo, eu sou responsável por cumprir a lei. Por que que o fabricante do carro tem que me impedir de fazer isso? E o que mais que ele está impedindo com essa desculpa? Então, aí começam a ficar interessantes essas desculpas de exigências de terceiros, que às vezes não é um terceiro poder público, às vezes é um terceiro instituição privada que licencia uma tecnologia ou por um contrato fornece uma tecnologia, mas impõe restrições ao uso dessa tecnologia nos dispositivos e falam, eu só deixo você fazer se for assim. Se você fizer, por exemplo, se você quiser publicar ou vender um leitor de DVD ou de Blu-ray, você precisa de uma chave para decodificar as informações que estão criptografadas ali. Então, você só pode usar isso se você aderir ao consórcio, se você então se sujeitar a essas restrições. E aí não importa muito se está no software ou se está no hardware. É uma exigência de terceiros. Se você quer fazer um telefone GSM que fale com as redes de GSM de todo o mundo, você tem que aceitar uma chave também digital. Para ter acesso a essa chave, você tem que aceitar uma porção de restrições. E aí, de novo, não importa se é software ou hardware, você está limitado. Mas aí, junto com essa, já que tem essa boa desculpa para não deixar você alterar, para não deixar você saber o que o dispositivo que você achou que era seu faz, então, eles começam a abusar de outras coisas. Tipo assim, já que a gente não vai publicar o código-fonte mesmo, ou a gente não vai publicar o projeto ou a especificação, a gente vai, vamos violar a patente do outro, ninguém nunca vai descobrir mesmo, ou quando descobrir já vai ter vencido a patente. Aí, deixa de existir a desculpa, que tipo assim, o governo passa a autorizar, só que aí eles continuam negando a publicação, porque eles colocaram segredos inconfessáveis ali. ou então, sabe aquela Smart TV, que eu não sei porque que chama de Smart, porque é uma decisão idiota, você comprar uma TV que tem uma câmera e que filme, assiste a você, e transmite para a nave-mãe o tempo todo. Para mim, isso é um segredo inconfessável, pelo menos a primeira vez que fizeram isso, eles não contaram que estavam transmitindo as imagens e os sons. hoje está lá, porque alguém descobriu, alguém reclamou, alguém, e aí eles escrevem. Mas eu acho, assim, é uma péssima ideia, mas faz sentido num mundo em que as informações pessoais são valiosíssimas, em que os dados dos usuários são valiosíssimos, os caras querem colocar formas de te rastrear e te monitorar para coletar informações ao seu respeito e mandar para eles, claro, porque se o dado ficar só no seu computador, naquele que você achou que era seu, não vale nada para isso. Então, segredos inconfessáveis. Mas aí tem a situação em que o cara quer manter segredo simplesmente para fazer uma reserva do mercado. Ele fala, poxa, se eu publicar como é que eu faço isso aqui, então os outros vão fazer igual. E aí, eu não vou ter esse monopólio que eu desejo. Essa é a desculpa mais comum, desculpa não, essa é a razão mais comum para que se faça hardware RAL 9000. Eu não posso deixar você saber o que ele faz, porque senão você pode se tornar meu concorrente. Não gosto disso. No fundo, tudo isso tem a ver com ter poder sobre o outro. Controlar a vida do outro. Falar, você não pode fazer isso, Dave. É a antítese do respeito à liberdade. E aí, dá em situações como a internet das coisas, que eu chamo aqui de internet dos cavalos de Troia, porque é isso que está virando. E é fácil de identificar, porque as três letras de IOT são as três últimas letras de Idiot em inglês. Então, eu acho que é isso que eles acham que a gente é, de aceitar essas coisas que nos espionam, nos monitoram, nos devastam a nossa vida pessoal e a gente não pode consertar. Aí, dá em coisas como a singularidade, a matrix. Não, eu não estou falando dessa história de que um dia essa rede toda vai acordar. É só uma citação de uma outra palestra que eu tenho apresentado esse ano, cujo título é Singularidade, a matrix, o exterminador do futuro, em que eu falo justamente das máquinas que ficaram inteligentes e a gente nem percebeu. São máquinas que a gente chama de corporações. Elas é que nos controlam, usam a nossa força e criam uma realidade virtual para a gente onde elas têm todo o controle. Tipo a matrix, onde a gente vive e elas estão tentando destruir a nossa resistência como o exterminador do futuro. Então, enfim, quem é isso interessado? A ideia é que sim, o poder das corporações está crescendo demais e esses mecanismos de controle são usados por elas e têm servido para nos restringir. Então, não bom. Aí tem um modelo que eu, para seguir nos mesmos fonemas, eu chamei de Hall, que é Hall também, mas é o do John Hall, é um dos caras mais conhecidos aí da área de software livre no Brasil. Ele é muito querido no Brasil e em grande parte do mundo, mais conhecido como Mad Dog. E eu trago o nome dele porque, assim, é uma outra linha de pensamento a respeito de hardware não tão livre assim, na minha opinião, mas que tem ideias começando aí na direção certa. Tipo assim, ele está, o pensamento dele me parece, e eu posso ter entendido errado, mas a ideia que eu trago aqui e que eu vou atribuir a ele é que às vezes a gente precisa sacrificar umas liberdades por um bem maior. Então, ele tem um sonho de descentralizar um pouco a internet e o acesso à internet no Brasil. Então, ele está desenvolvendo computadores extremamente baratos para colocar como pontos de acesso nas casas para ter pessoas que vão oferecer serviço de acesso à internet e serviço de administração da infraestrutura computacional no condomínio, no bairro, na igreja, assim, a nível micro. Enfim, aí isso vai conectar a internet e as pessoas vão poder se comunicar de uma forma um tanto mais autônoma autônoma do que hoje em que você tem que recorrer a um ou dois grandes provedores de acesso à internet e, enfim, não tem muita alternativa. O projeto Cauã é como ele chamou isso. Cauã é o afiliado dele, brasileiro. Se você pegar a apresentação, está escrito Cauã ali numa cor diferente, isso indica que aquilo é um link, tem um link para o projeto, se você baixar a apresentação da minha página, você pode chegar no site do projeto. Agora, o que isso tem de hardware livre? Tipo assim, o projeto da plaquinha desses computadores é livre, está lá disponível. O projeto do microprocessador que ele está usando, não, é um microprocessador de prateleira. Dá para rodar o sistema operacional inteiramente livre nesse computador? Não dá. Ele tem alguns componentes que exigem o que a gente chama de blob ou firmware privativo, que são pecinhas de software não livre que ativam, sei lá, pode ser o bootloader, pode ser a placa de rede sem fio, pode ser a controladora de disco, pode ser, enfim, controladoras de periféricos, tipicamente. que fazem com que o sistema não seja inteiramente livre. Então, tipo, eu não gosto dessa ideia, eu acho que não é um bom sacrifício, não é um bom compromisso, mas é uma linha de pensamento que eu quis trazer. Ele está projetando um cluster de maleta, um cluster computacional, você põe vários computadores desses, interligados com uma rede e tal, você põe numa maletinha e você leva, agora eu preciso de um supercomputador. você abre a maleta, liga na energia e funciona. Lindo, mas de novo, tem esse mesmo problema. A gente precisa resolver esse problema. Por que ele fez isso? Porque não existe hoje um sistema integrado, um sistema na chip, que funcione só com o software livre, que funcione todos os componentes só com o software livre. Então, dá nisso. Enfim, é o pensamento que eu chamei de Hall. Aí, esse é um pouquinho diferente, é Hall, mas, tipo, português. É assim, como é que faz para usar esse cara? Diz respeito à documentação, à especificação do sistema. A ideia defendida por Richard Stallman, o pai do software livre, é que a gente precisa de hardware que, no mínimo, tenha as especificações livres. Ou seja, que as pessoas, uma vez tendo acesso a essa especificação, elas possam saber como o dispositivo funciona, essa especificação tem que ter informação suficiente para dizer como programar o dispositivo para que ele cumpra as funções para as quais ele foi projetado. para que seja possível desenvolver software livre para controlar esse dispositivo e para rodar no dispositivo quando for o caso. Mas aí, ele fala, mas hardware livre, nem faz sentido falar em hardware livre. Porque, para começar, não dá para copiar hardware. Então, uma das liberdades essenciais que a gente fala do software, no caso do hardware, ainda não se aplica. Talvez seja cedo para falar disso. Ou talvez a gente deve insistir. Porque, tipo assim, o que quer dizer copiar? O que quer dizer adaptar um hardware? Muitas vezes, você não vai, como no software, abrir um editor, modificar uma linha e pronto. não, você provavelmente vai ter que gerar um novo chip e aí soldar ele na placa ou sei lá o que. Então, copiar significa repetir esse processo, fazer mais um igual. Então, nesse sentido, dá para copiar. Então, assim, às vezes, é questão de massagear as palavras ou entender as palavras com um certo sentido para não cair numa armadilha. então, enfim, mas aí recai no caso do, na dúvida que eu coloco a respeito das camadas de projeto do MatDoc. Tipo assim, a placa de circuito impresso é livre, mas e o microprocessador? E o chipzinho de, sei lá, eu não sei o que faz parte do sistema na chip, se é que tem algum outro chip lá integrado também. mas em quais níveis o projeto é livre? Isso é uma coisa que o Stallman discute. Poxa, a gente, querendo liberdade, a gente precisa da documentação no nível que nos interessa e o nível que nos interessa a uma pessoa pode ser um, a outra pessoa pode ser outra. Ou seja, a gente precisa da documentação em todos os níveis. Agora, e firmware? tipo, tem o hard que é duro mesmo, tem o soft que é molinho e tem o firm que é, se chama muito software de baixo nível ou coisa assim, para qual lado que ele vai? Ou ele é uma outra coisa? Eu acho que é uma discussão importante porque tem gente que enxerga não, esse firmware aqui não tem problema ele não ser livre, dizem alguns, ele é software mas ele não é livre, porque ele é parte do hardware. Tipo assim, antigamente ele vinha queimado numa ROM, hoje seria uma ROM regravável, uma EPROM, uma coisa assim. E aí, poxa, um dia os caras quiseram tirar essa memória para deixar o projeto mais barato e agora o sistema operacional tem que carregar esse software. Então, tipo, ele continua sendo parte do hardware. Então, não tem problema ele ser não livre. Ou então, outros falam, pô, mas você não está vendo que tem um microprocessador aqui e ele executa um sistema operacional que é maior do que o núcleo Linux era há 25 anos atrás? e você está dizendo que é irrelevante saber o que ele faz sendo que ele está operando no nível da rede sem fio do seu computador, ou seja, ele pode comunicar o que ele quiser e ele tem acesso privilegiado à memória do seu computador e todos os dispositivos. Tipo, eu não consigo achar isso irrelevante. Então, para que lado que a gente deve aprender? Ou se é que deve aprender para algum lado? o Stallman defende a posição de que se ele é equivalente a um circuito de hardware se você pode olhar para ele como um circuito de hardware tipo assim ele está lá dentro do dispositivo e eu nem sei da existência dele então como o tema dele é software livre então fala ok então isso é aceitável porque afinal não existe hardware livre isso é uma ideia que ele defende há muitos anos agora nesse sentido ele é eticamente equivalente a hardware então não tem os mesmos problemas que o software privativo mas tem os problemas do hardware privativo e é disso que a gente está falando aqui então a gente precisa rever essas ideias precisa discutir um pouquinho melhor mas é indiscutível que é desejável que o firmware seja livre assim como o software e assim como o hardware e é desejável que os projetos deles e as documentações deles sejam livres e aí que eu vou chegar numa definição de hardware livre que diz respeito a projetos especificações e ao hardware em si é uma adaptação da definição de software livre que eu encontrei no site do projeto replicante qual é esse replicante? vocês já viram o Blade Runner o caçador de androides? então tem androides lá que querem ser livres vocês já ouviram falar do androide sistema operacional para tipo tudo né? enfim tem um pessoal que pega o androide tira as partes que não são livres dele e publicam um sistema operacional inteiro livre e eles chamam isso de replicante faz sentido né? então assim eles publicaram essa definição que eu traduzi mas é basicamente a definição de software livre quais são as liberdades essenciais no que diz respeito ao hardware? executar usar o hardware para qualquer propósito estudar aí tem o código fonte tem o projeto para saber o que o hardware faz e poder adaptar o hardware para que ele faça aquilo que você quer você poder copiar ou clonar ou enfim como você quiser chamar ou produzir cópias idênticas do hardware e distribuir essas cópias quando você quiser e finalmente melhorar o hardware e contribuir essas melhorias para a sociedade é tudo muito familiar para mim mas isso é bem diferente das definições de hardware livre ou hardware aberto que eu tenho visto por aí por que então eu estou trazendo essa? é porque é mais familiar para mim? não é porque essa fala de liberdades afirmativas fala de coisas que você pode fazer independente do contexto jurídico em volta independente de tipo assim patentes se aplicam ou não se aplicam direito autoral se aplica ou não se aplica contratos podem restringir ou não podem restringir interessa você tem que poder fazer isso se você não puder você não é livre e aí a definição de open source que fala a licença permite isso e aquilo a licença não impede gente que licença quando a gente fala de hardware licença de que? tipo de direito autoral? não se aplica então não dá para discutir as coisas em termos de licença a gente tem que falar em termos do que a gente pode fazer e aí é a liberdade fora que é uma definição bem mais curtinha bem mais compacta bem mais simples eu sou suspeito aí porque eu mexo com essa definição há muito tempo mas ela me parece muito mais simples de compreender e eu tenho evidências de que ela é mais simples o pessoal da open source initiative que adaptou a definição de software livre do projeto Debian e chamou de definição de open source quando vai descrever o que é open source software usa essa definição do software livre e não a definição dele próprio faz sentido quando a gente fala de segredos e contratos no que tange o hardware é tipo assim no que diz respeito ao software a gente exige a gente faz questão né pra ter a nossa autonomia do código fonte correspondente ao software que a gente está usando dos scripts que controlam a compilação desse programa porque senão tipo assim você pode ter todo o código fonte mas como é que você faz o binário que você está usando né isso é parte integrante do código fonte e isso é uma coisa que às vezes tentam manter em segredo pra impedir a autonomia alheia né tem detalhes de implementação que às vezes alguns gostariam de esconder né no caso de hardware isso acontece muito e aí é de onde entram segredos que a gente não gostaria de ver porque esses segredos interferem impedem o gozo das liberdades essenciais quando eu falo de técnicas não divulgadas né eu estou falando aí de assim aspectos de documentação eu estou falando de aspectos da implementação propriamente dita às vezes você olha código fonte que diz ó agora você escreve 17 nesse registrador aí você escreve 42 nesse outro registrador aí você escreve 255 nesse outro e aí funciona tipo assim é software livre? é mas está bem documentado? não por que que aparecem essas coisas? porque às vezes o fornecedor do hardware contrata um sujeito para escrever um driver e contribuir para um projeto de software livre e diz para esse cara ó está aqui a documentação do dispositivo você não pode entregar para ninguém você não pode comunicar a informação que está aqui para ninguém e aí o cara faz o driver sem explicar o que que é o significado dessas coisas tipo isso não nos ajuda né isso é é software livre mas não acrescenta o nosso conhecimento ele não ajuda a gente a programar o dispositivo a entender como ele funciona e adaptar para que ele faça coisas diferentes então cuidado para não cair nessa mesma armadilha aí tem outro outra armadilha que tem a ver com segredos é a tivoização vocês já ouviram falar de tivoização? já ouviram falar do tivo? um videocassete digital que tem Estados Unidos Inglaterra sei lá onde mais é enfim é um videocassete digital que sei lá quantos anos existe mas eles desenvolveram uma técnica para burlar a principal licença de software livre que existe até hoje é o que eles faziam é colocar um bootloader privativo que verificava uma assinatura digital na partição de boot do sistema e instalava o sistema que eles instalavam lá era o GNU com Linux software livre eles até entregavam o código fonte mas aí se você modificasse o código fonte recompilasse e instalasse naquele computador o verificador ia dizer não não deixo você executar isso aqui eles faziam a mesma coisa com os programas a versão do Linux deles e da GNU Libc deles que carregava os programas para execução verificavam a assinatura digital de cada executável e cada biblioteca dinâmica de modo que se você gozasse da sua liberdade de adaptar o programa para que ele fizesse o que você queria você ia ter que fazer isso em outro lugar no computador deles que você achou que era seu não aí dá para fazer isso como hardware claro que dá é esse tipo de sabe aqueles poxa que coincidência eu tenho um aqui sabe aqueles computadores que você troca a placa de rede sem fio e aí ele se recusa a iniciar o sistema é disso que eu estou falando pô peraí de quem que era o computador mesmo né tipo assim não não é para ser assim ah mas e meu é a minha liberdade é o meu computador tipo meu computador minhas regras né assim a minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro agora a liberdade do outro no momento em que ela passa por cima da minha não é mais liberdade é poder é controle sobre o outro e aí isso eu não gosto isso eu não acho bacana aí os contratos né segundo tópico aqui contratos eles são muitas vezes usados para restringir para dizer você não não vai divulgar você não vai fornecer essa informação para outros você não vai usar esse dispositivo nessa área aqui que eu quero fazer reserva só para mim agora daria para usar para o contrário daria para dizer olha é eu te eu 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 entro num acordo com você e eu te forneço essas informações para você poder usar esse chip que eu projetei e que é livre tá você vai ter as liberdades desde que você forneça essas informações para todo mundo para quem você vender ou der de graça ou enfim o dispositivo que use essa técnica que eu desenvolvi dá para fazer esse tipo de contrato é tipo copyleft e se alguém não sabe o que é copyleft eu vou falar na próxima na próxima tela mas ele não alcança o que é copyleft porque copyleft depende do direito autoral para valer para todo mundo por default você não você não pode você é impedido é isso que o direito autoral faz e o copyleft diz você pode mas só desse jeito o contrato só vale entre as partes que assinaram o contrato então se alguém burlou o contrato entregou uma cópia para o outro sem respeitar a condição do contrato tudo bem você pode pedir ressarcimento para ele mas você não vai conseguir impor uma condição sobre o terceiro para que ele passe as liberdades adiante que é a ideia do copyleft bom copyright direito autoral patrimonial é se aplica sobre obras autorais originais ele é um direito exclusivo que pode ser usado para restringir a modificação de uma obra incluem-se aí adaptações traduções e enfim outros tipos de modificações que vocês possam imaginar e a distribuição seja aí a publicação em larga escala seja a distribuição individual aí de novo é o que vocês possam imaginar no meio disso quando a gente fala de hardware a gente pode usar copyright ele se aplica sobre as especificações que são obras autorais são obras literárias tipicamente se aplica sobre um projeto de hardware se aplica sobre o desenho de um circuito talvez dependendo do país tem legislação específica que faz se aplicar ou não pode se aplicar sobre o código fonte do seu projeto de hardware que depois foi compilado e otimizado para gerar o seu processador ou a máscara ou o que seja mas ele não se aplica ao hardware o que isso quer dizer o hardware não exprime não expressa uma ideia no sentido do direito autoral isso quer dizer que se você tem uma peça de hardware e alguém inventar uma foto copiadora de hardware ou não precisa ser com luz uma copiadora de hardware não há direito autoral no mundo que te permita dizer mas você não podia ter feito isso sem cumprir as minhas condições não tem então não dá para dizer mas eu licenciei esse hardware sobre uma licença que diz que você tinha que fazer isso e isso essa licença aqui é uma licença de direito autoral ela não se aplica ao hardware ah mas eu a especificação e o projeto eu publiquei sob uma licença que impõe determinadas condições e diz que você tem que respeitar a liberdade dos outros ok se eu modificar ou se eu distribuir a sua especificação o seu projeto aí eu tenho que cumprir essas condições mas na hora que eu materializei aquilo em hardware eu passei uma barreira através da qual as suas condições não se aplicam mais o hardware tipo é livre só que não dependendo se a pessoa respeitar se eu escolher com esse hardware respeitar as liberdades dos outros ele vai ser livre independente do que você possa ter falado a respeito da especificação isso quer dizer que licenças copyleft que são muito usadas no universo do software livre e que estão sendo muito usadas no universo do hardware livre podem estar sendo mal compreendidas no espaço de hardware livre o que que é copyleft então copyleft é a ideia é uma adaptação é um uso de copyright tá copyright diz não pode não pode não pode não pode copiar não pode modificar não pode distribuir sem licença eu te dou então uma licença eu te permito eu te permito copiar eu te permito modificar e eu te permito distribuir mas com uma condição desde que quando você distribuir ou seja quando você disponibilizar a obra original ou versão modificada dela para alguém você use os mesmos termos que eu usei ou seja você respeite a liberdade do outro da mesma forma que eu estou respeitando a sua isso é genial tipo é outra outra ideia do do Stalman eu acho isso absolutamente genial mas depende de copyright depende da existência de uma lei que diz não pode não pode não pode para fazer isso você precisa de permissão no caso do hardware não tem essa lei não tem uma lei que diga você não pode fazer um hardware igual não tem uma lei que diga você não pode pegar uma especificação e transformar e incorporá-la eu não sei qual termo usar mas fazer ela virar hardware materializá-la em hardware não tem então quando se publicam especificações sobre licenças copyleft quando se publicam projetos sobre licenças copyleft o resultado é que projetos derivados tem que seguir os mesmos termos mas o hardware não é alcançado aí o meu pode falar tá entendi então eu preciso colocar software no projeto tipo assim o processador da intel ele só funciona se você tiver um programinha que eles chamam de microcódigo que faz ele realmente implementar as instruções do x86 ou x86 64 sem isso ele é um processador mas ele vai fazer outras coisas ele trabalha numa outra linguagem num outro nível no outro tudo então poxa se a gente fizer projetos de hardware que exijam um software e esse software for livre então a gente está dando um jeito de ter copyleft no hardware certo? não por duas razões primeiro se a sua especificação é livre alguém vai poder ter acesso para ele refazer para não precisar desse software ou pode implementar um outro software que não esteja sob as suas condições para fazer a camada de adaptação não vejo que vai funcionar nem por aí então tipo não rola não tem copyleft na área de hardware não tem e agora? eu já explico mas antes eu queria falar de patentes porque patentes sim essas se aplicam a hardware e com a patente você tem uma patente sobre uma técnica industrial ou sobre um método de produção são essas coisas que se aplicam para a patente é preciso esclarecer uma coisa tem gente que pensa que patente é sobre um produto tipo ah eu estou querendo vender comercializar esse computador aqui tipo não é se eu tivesse projetado isso aqui aí eu vou lá no escritório de patentes e peço uma patente sobre esse computador aqui e aí eu começo a vender ele com exclusividade não é assim não é assim não tem nada a ver com isso o que se patenteia é por exemplo uma técnica para reduzir o consumo de energia num determinado componente do computador ou então uma técnica para aumentar a luminosidade emitida pela tela numa certa situação ou então uma técnica para entender o espírito da coisa então aí qualquer dispositivo que implemente essa técnica está coberto pela patente e aí o titular da patente vai poder dizer você precisa de uma licença minha para importar esse dispositivo ou para fabricar esse dispositivo ou para comercializar esse dispositivo onde a minha patente é válida enquanto ela for válida então a patente se aplica sobre uma invenção um processo uma técnica e num computadorzinho desses tem dezenas de milhares de técnicas patenteadas cada uma delas custou uma pequena fortuna para obter e eu não estou falando só do tempo que os pesquisadores investiram para desenvolver a técnica é que você vai no escritório de patentes e aí você paga e aí você paga e aí você paga e aí você não sei quantos estágios tem ao longo da obtenção de uma patente mas aí você vai no escritório de patentes do seu país e fez isso agora você quer que a patente valha também nos Estados Unidos você tem que ir lá no escritório de patente deles e fazer a mesma coisa quer que valha na Europa também você tem que fazer a mesma coisa na Europa você quer que valha na África também desculpa não tem escritório de patentes na África você tem que ir em cada país da África e registrar sua patente lá foi mais fácil na Oceania então você vai na Austrália na Nova Zelândia aquele monte de ilhazinha ah não tem importância tipo assim assim é muito diferente de direito autoral mas quando as pessoas falam em termos que eu prefiro chamar de privilégios impróprios tendem a achar que as coisas são parecidas só que não são não tem nada a ver uma coisa com a outra são tão diferentes vocês estão percebendo como são diferentes eu espero e aí o que acontece com patentes quando tem patentes quando um uma plaquinha ou um chip incorpora dezenas de milhares de patentes cada uma podendo impor uma restrição ou quantas restrições quiser ou dizer não então você vai ter que achar outro jeito de fazer isso que não implemente a minha patente as coisas ficam bem complicadas mas bem complicadas mesmo e fica pior ainda porque assim duas razões primeiro é se uma delas vamos lá você fez seu projeto você inventou tudo do zero porque você não queria correr risco de desbarrar na patente de ninguém você bolou o projeto de hardware livre você foi lá e imprimiu a plaquinha você levou para o mercado e aí 50 processos mas eu não sabia não tem importância você pode violar uma patente da qual você nunca tinha ouvido falar você implementou aquela técnica aí você vai ter que entrar em acordo com cada um dos titulares das patentes falei 50 processos então cada um pede 10% do seu faturamento não cabe não tem como é problema agora vamos dizer que um deles fala não eu não quero que você faça basta um para você perder o seu projeto quer dizer com sorte dá para adaptar e fazer ele não implementar a patente se você já não tiver impresso mil cópias da placa ou 10 mil ou 100 mil então assim um inimigo que não queira cooperar basta para te dar problema ah mas deve ter um copyleft alguma coisa parecida que a gente possa usar para se defender não tem o mais próximo disso que tem chama Open Invention Network e é basicamente um consórcio em que quem entra contribui as suas patentes e diz ó eu não vou usar estas patentes aqui que são minhas para processar nenhum dos outros membros do consórcio aí quem não for membro do consórcio pode processar você também não tem problema nenhum e aí você vai perder do mesmo jeito então patentes não são uma boa ideia elas não servem como defesa pelo contrário elas são uma fonte de problema não é à toa que a gente do software livre briga contra as patentes de software há 30, 40 anos quase mas elas se aplicam à hardware então o que que a gente na minha opinião não deve fazer ah vamos estender copyright ao hardware vamos dar um jeito vamos trazer o copyleft para o para o para o nosso mundo é legal é pelo menos uma defesa que a gente vai ter só que é problema eu vou falar para vocês não é que o copyleft seja problema mas o copyright é problema porque no momento em que você traz uma defesa para quem está entrincherado já na área e não tenha dúvida de que todos os grandes participantes do mercado de hardware usam todas as armas que eles têm à sua disposição para atingir os seus objetivos no caso controlar mercados e expandir a sua participação nos mercados na hora que tiver copyright eles vão usar copyright vai ser copyright restritivo na hora que eles possam enquanto eles puderem ter patentes eles vão usar essas patentes como forma de impedir ou dificultar a entrada de concorrentes nos mercados a patente é como um campo minado não é para proteção como eles querem dizer é é para proteger o mercado é para dizer olha é se você quiser entrar nesse mercado em que eu já tenho 50 mil patentes você acha que a sua patentezinha vai fazer cosquinha em mim eu tenho 50 mil 100 mil patentes eu vou achar uma duas três cinquenta que você tenha implementado e aí você não vai entrar no mercado então pode me processar com essa sua uma não tem problema percebe é esse tipo de lógica que vai para a centralização do poder é inerente ao sistema capitalista que isso aconteça então assim é ilusão achar que a gente trazer uma forma de 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 restrição vai fazer bem para a gente e mal para quem controla a maior parte do mercado vai acontecer o contrário a gente não lutou para existir copyright sobre software para daí poder fazer o cop left aconteceu que tinha o copyright e aí falou bom se tem algo de mal vamos ver se a gente consegue extrair algo de bom daqui mas não faz sentido na minha opinião trazer o copyright para a área para o hardware vai dar problema para nós para eles vai ser ótimo para o hall 9000 vai ser sensacional iria se tornar mais um meio de bloquear a concorrência mas não precisa ter proteções gente imagina se eu abro uma lanchonete numa esquina eu vou ter que investir um dinheirão para abrir essa lanchonete certo aí um outro cara quer abrir uma lanchonete na outra esquina não pode eu tenho que proteger o meu investimento não é eu tenho que ter um jeito de impedir o cara de fazer isso é essa lógica do direito autoral das patentes das marcas quer dizer não é que essas leis foram concebidas com esse objetivo mas elas foram distorcidas para atender a esse tipo de lógica lógica de impedir concorrentes impedir concorrência basicamente e você acha que isso é maravilhoso para esses mercados então olha os mercados como de alimentos de moda quer dizer os caras tem linhas por exemplo tem linha gourmet ou moda não lembro o termo agora mas é a moda mais chiquérrima aquela coisa assim mais altíssimo padrão né essa se diferencia inovando sempre aí tem as commodities aquelas que são tipo é o mesmo sanduíche do jeito do jeito que era feito há 50 anos atrás e as pessoas continuam comprando enfim tem toda uma gama de mercado para ser explorado e o assim se você olhar para o faturamento dessas indústrias é ordens de grandeza maior do que o faturamento das indústrias de cinema da indústria editorial como um todo da indústria de hardware da indústria de software então tipo assim por que raios tem gente tentando estender direito autoral ou patentes ou coisa assim para a indústria de alimentos para a indústria de moda é porque quer menos concorrência não é uma boa ideia vamos lembrar as patentes não servem para libertar não tem nada parecido nem com copyleft entre as patentes e copyright não se aplicam ao hardware e é bom que continue assim apesar de que com isso não tem copyleft também então o que fazer inovar você tem que ter um projeto novo para chegar no mercado e você tem que chegar no mercado antes que o seu concorrente chinês copie é difícil como é que como é que é a forma que eu vejo de fazer isso crowdfunding anuncie o projeto seja pago por ele enquanto você está fazendo aí você vai saber quantos você tem que produzir você entrega e aí junto você entrega os projetos e todas as liberdades você foi pago os consumidores são livres para todo mundo contente se alguém copiar você já foi pago se você vender mais itens agora você vai ser pago ainda mais se um concorrente copiar e vender bom ele vai ganhar alguma coisa também mas você já foi pago o quanto você queria mas eu preciso de outra gente concorrer com os grandes se você tiver uma arma à sua disposição eles vão ter 50 dessas pelo menos então é melhor a gente lutar pela abolição das armas a gente está conseguindo isso no software na área de patentes de software os Estados Unidos estão finalmente reconhecendo pelo menos alguns tribunais estão reconhecendo que o software é uma forma de expressão e portanto uma patente sobre uma ideia abstrata é uma violação da liberdade de expressão e para eles isso é bem importante então está rolando uma coisa tipo que a gente nunca esperava que fosse acontecer embora a gente lute muito por isso e na hora que as patentes de software caírem nos Estados Unidos elas vão cair em outras partes do mundo também porque os Estados Unidos são a grande força que vinha tentando estender patentes ao software aí o desafio para a gente que está aqui e para as outras pessoas que trabalham na área de hardware livre é sacar como é que a gente estende esse argumento para o hardware porque embora o hardware seja a parte que a gente chuta quando o software dá problema ele contém um montão de ideias que expressam coisas também então a ideia de convergência de software e hardware fala pô não faz diferença não faz diferença se uma coisa não faz diferença assim eu projeto e depois eu decido isso aqui vai para o software isso aqui vai para o hardware eu compilo para uma natureza ou outra natureza a gente pode usar essa convergência para tentar começar a invalidar a noção de patentes sobre hardware eu acho que isso seria um passo bem importante para a gente conseguir alcançar o hardware livre enquanto isso a ideia a gente precisa nivelar as obrigações de todo mundo eu quero lembrar que toda vez que tem uma arma os poderosos tem muito mais armas do que a gente para usar então uma defesa que a gente tem não é introduzir novos armamentos é desabilitar as armas para todo mundo então iniciativas como o direito de consertar the right to repair que tem um movimento ganhando muita força nos Estados Unidos concentrado no direito de consertar o próprio carro o carro é bem importante para eles então eles querem poder ter o direito de consertar o carro mas na hora que o carro é um robô rodando um monte de software que portanto tem um monte de hardware e eles querem ter o direito de consertar precisa que o hardware e o software sejam livres então esse tipo de demanda da sociedade como um direito que seja consagrado em leis e que os fornecedores não possam desrespeitar é algo que a gente deve explorar por aqui por aqui a gente tem uma lei forte de defesa ao consumidor ou tinha pelo menos até ontem eu não sei o congresso anda provando umas coisas tão esquisitas que enfim eu tenho medo que isso caia mas enquanto isso ainda tem a gente precisa trabalhar aproveitar essa força e usar o direito do consumidor falar o fornecedor está abusando de mim na hora que ele não me deixa fazer adaptações ao software ou ao hardware não é só a coisa da venda casada do software com hardware a gente pode ir muito além disso então o direito de consertar o computador o direito de consertar o roteador o direito de consertar enfim todos esses componentes eletrônicos e aí a gente vai se aproximando da liberdade errada tem o Freedom to Tinker do Edward Felton é um outro site que discute bastante coisas que controlam a gente e que a gente deveria então ter liberdade de alterar e isso é bem anterior à internet das coisas tá a gente está ficando bem mais urgente e bem mais importante que a gente atue nessa área proposta minha é que a gente lute por uma lei de portabilidade de software e hardware portabilidade sabe aquela ideia de você tem uma dívida com um banco tem outro banco que oferece uma taxa de juros menor você pode migrar o serviço de crédito de um banco para o outro sem penalidades o banco não pode te impedir de fazer isso você tem um número de telefone a outra prestadora te ofereceu uma condição melhor você pode migrar o seu serviço de um para o outro sem perder nada ou sem perder os seus contatos as pessoas que sabem o número do seu telefone com software já faz 5, 6 anos eu propus a gente tinha que lutar para ser igual para que você use um determinado software você quer mas um prestador de serviço de suporte sobre esse software não está te atendendo bem o que você faz? o que você deveria poder fazer? migrar para outro prestador de serviço sobre esse software sem mudar de software para isso você precisa do código fonte você precisa poder entregar uma cópia para o novo prestador ele precisa poder adaptar o programa e te entregar a cópia modificada e aí você pode executar para qualquer propósito são as quatro liberdades do software se a gente conseguir frasear essa ideia de serviço de prestação de serviço sobre o hardware para trazer a noção de portabilidade também para o hardware aí a gente o termo portabilidade embora já seja usado em software com outro sentido eu acho que a gente consegue trazer o que tem de positivo do lado de defesa do consumidor para nos ajudar a ter as nossas liberdades essenciais respeitadas claro que é por já de longo prazo claro que não vai ser fácil de aprovar nem aqui nem em outras partes do mundo mas para mim esse é o caminho não é colocando restrições é garantindo liberdades muito obrigado eu peço desculpas acho que eu passei um pouquinho do tempo a gente tem enfim agora o almoço né é isso que você me passou então perguntas duas fechou se você falou sobre empreendedorismo poderia dar um exemplo prático de como a gente poderia usar o software livre para empreender e também eu achei como um exemplo de uma empresa que luta o software livre para empreender os ideais ok um exemplo que me ocorre assim bem dentro da linha do que eu defendi é como surgiu o diáspora conhece o diáspora é uma rede social livre distribuída o pessoal tinha um projeto tinha uma ideia algumas pessoas publicaram num site crowdfunding falou a gente precisa de tanto para desenvolver isso aqui a base inicial pelo menos uma porção de gente foi lá e contribuiu eles foram lá e desenvolveram e o software livre hoje um monte de gente usa funciona outro dia um pessoal fez um projeto de crowdfunding de um um projeto de hardware livre que é eu esqueço o nome do projeto mas não importa os fatos são assim eles queriam um tipo de um computador que fosse eco-friendly como eles dizem então tipo assim você tem uma plaquinha um BeagleBone tamanho de um BeagleBone tamanho de um cartãozinho que você coloca numa caixinha que tem a saída de vídeo que tem a saída para o teclado ou para o mouse ou no laptop ou acho que foram esses os projetos que eles trouxeram num formato padrão um padrão relativamente recente que roda se você quiser roda software 100% livre se você quiser roda um software com alguns blobs isso vai ativar alguma coisa que no outro é desativado enfim e a ideia é que como esses formatos da plaquinha e as interfaces são padrão eu quero fazer um upgrade daqui a sei lá dois, três anos vai ter um outro computadorzinho que você troca você tira a plaquinha de um coloca a plaquinha do outro e você tem um upgrade sem precisar trocar o gabinete do computador a placa o gabinete do laptop e coisas assim conseguiram atingir o objetivo o projeto é livre não foi publicado ainda e tem um monte de gente confusa a respeito porque como assim não era livre então é livre no momento em que os usuários receberem o computador eles vão também receber uma cópia do projeto mas ser livre não significa ser público desde o início nem significa ser público significa ser livre significa que todos os usuários tem as suas liberdades essenciais respeitadas então com isso eles conseguem um tempo de desenvolvimento do projeto que salvo espionagem eles conseguem desenvolver e fazer exatamente o que eles querem eles vão ser pagos por isso e vão estar lançando ainda que você tem um impacto social eu espero muito grande com esse projeto mas o ponto é é economicamente viável porque gente suficiente apoiou o projeto e falou eu gosto do que vocês estão fazendo eu estou disposto a pagar por isso eu vou querer um quando ficar pronto assim não tem o risco de outro chegar antes no mercado você já vendeu agora é só terminar de fazer é assim que eu vejo o o empreendedorismo de hardware de software de outras obras culturais inclusive funcionando sem desrespeitar a liberdade de ninguém você vende um ingresso antecipado tipo assim eu estou aqui até o fim do dia provavelmente então muito obrigado gente valeu Obrigada.